Onde o ultraje a rigor se apresenta, ninguém fica parado. A fórmula é simples. Rock a la Chuck Berry, bem anos 50, temperado com muita picardia brasileira. Mas foram as letras que marcaram e marcam a diferença do ultraje. Termômetros da raça, eles gritam o que o país não ousa dizer pra si mesmo. Foi assim em 84, com o inútil, e é assim em 88, quando o Roger canta que a grande imoralidade é a barriga de fora da miséria nacional. No Hollywood Rock, o impacto do ultraje a rigor. Agora, sexo! Mas quem tem sexo, eu quero sexo, me dá sexo. Hoje vai só um filme, nada bem, que já vim no cinema. Epa, o gilardo filme, cortaram a cena. E só porque apareceu uma coisa, todo mundo conhece. Se não conhece, não vai conhecer. Não tem nada demais, se a gente nasceu, com uma vontade que não se satisfaz. Verdadeiro perigo na mente dos boçóis. Corri pra acender a luz, olhei no espelho, meu, tava lá. Ainda bem que eu não tô na TV, se não ia te cortar. Uh, sexo! Vai pra mim, sem sexo! Eu quero sexo! Vida, sexo! Vem pra, sexo! Limpar, sexo! Devolve, sexo! Solta, sexo! Bom, vai lá, vai ver quem é pelas crianças. Mas quer saber, só penso que era pra decidir. Depois, aprendo por aí que nem eu aprendi. São distorcidos, caras só de você pervertido. Voltei pra sala, voltei o jornal. Quem sabe me deixam ver a situação geral. E a eleição é inflação, corrupção, como tem ladrão. E assassino, terrorista, guerra espacial. Socorro! Eu quero sexo! Vida, sexo! Vem cá, sexo! Abre, sexo! Vida, sexo! Vida, sexo! Balança, sexo! Vida, sexo! Faxo! 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 Fida Faxo! Faxo! Não é o que não pode ser que não é Não é o que não pode ser que não é Não é o que não pode ser que não é Alô, polícia Tô usando Um ecossébio Tocinha Um ecossébio Tocinha Alô, polícia Tocinha 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 Meu nome é Gade Flávio Eu digo que virar já me escondi aqui em Copa Meu nome é Gade Flávio Eu digo que virar já me escondi aqui em Copa Eu quero sexo Segura, sexo Balança, sexo Vambora, sexo Falou, obrigado Com um pouco de calor aqui, vou tirar um pouco da roupa Seção Pelado Eu digo que virar um pouco da roupa Eu digo que virar um pouco da roupa Tocinha Tocinha Me diz que virar já me escondi aqui em Copa Eu digo que virar já me escondi aqui em Copa Todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo gosta, todo mundo fica, todo mundo é Pelado, pelado, nunca mais me faça Indecente é você ter que ficar desfido de cultura Caindo tem jeito quando a coisa fica dura Sem roupa, sem saúde, sem casa, tudo é tão imoral A barriga pelada que é a vergonha nacional Falado, pelado, nunca mais me faça Pelado, pelado, nunca mais me faça Pelado, pelado, nunca mais me faça Pelado, pelado, nunca mais me faça Falou, obrigado